Aproveita, aproveita gente, é hoje dia 31 de janeiro de 2020 Só que, só que a autoescola século XX está com uma grande promoção Sabe por quê? Porque hoje é o final do mês É o final do mês com grande promoção do Batman Então aproveita, aproveita Hoje você faz a sua carteira de habilitação na categoria B Por apenas 599 reais Isso mesmo, 599 reais E ainda pode pagar tudo em 3 vezes sem juros Então venha já para a autoescola século XX Aqui você encontra grandes ofertas Venha já E aí E aí Obrigado.